Oh, uma coisa que eu tava vendo no BF aqui, é os cartãozinhos, né? Eu tô focadão em pegar 1.200 kills com a M5 A3. Não me importa com todas as armas, mas eu vou pegar com a M5. Porque assim, a M5 é a primeira arma, primeiro rifle de assalto que a gente libera no BF, né? Já começa com ela liberada. E eu não gostava da M5 no começo, eu forcei um pouco pra usar, ele tava ruim, mano. E agora ela tá muito boa, tá ligado? Porque tá saindo os attachments, então eu tô fazendo um estudo de attachments do jogo. Mano, 1.200 kills aqui pra caralho, mas dá pra liberar tudo antes. Ai, caralho, pegou o olho aqui. Então eu tô pegando a insignia dela, tá? A insignia de maestria dela. Aí eu coloquei essa aqui, mas dane-se. E eu quero pegar também a da especialista, porque, mano, eu adorei jogar com a Sundance. Então hoje a gente vai jogar de Sundance M5. Mas eu deixei ela bem versátil, tá, guys? Só pra vocês verem aí, mais ou menos. Ah, equipar... Armas. Mas só se vinha em armas, direto. Ó, já tem... Eu já liberei 10 de 14 miras dela. Tem bastante opção. Essas duas são bem legais. Eu esqueci qual botão aperta pra mudar a mira. Nessa mira aqui, tá ligado? Mas tudo bem. Enfim, a gente... A última mira a gente libera... Ahm... Com a MCM é uma distância de... Eliminação... Nossa, distância 150 metros. Eu vou precisar arrumar ela pra isso aqui funcionar. Então a gente vai arrumar isso aqui. Outra coisa, deixa eu ver. Munição. Eu já arrumei 5. Eu tô usando a munição básica dela, que é bem boa. Ahm... Eu tô usando a munição subsônica, porque é uma munição que faz menos barulho. E eu tô usando também a munição de alta potência. É bem legal. A subsônica eu não gostei muito, não, pra ser honesto. Mas agora chegou a perfurante, ó. E ela perfura a blindagem de veículos. Pô, isso aqui vai ser legal pra caralho de usar. Perfurantezinha é curta só, né? Quantas pentes tem 20 balas? Mano, mas é uma munição legal, porra. Perfurante pra derrubar os tanques. E eu tenho outra coisa que eu quero entender nesse jogo também. Porque, por exemplo, na questão de estatística, elas são bem iguais. Por exemplo, os suportes aqui, né? Ó, tipo, olha esses dois. O empunhador leve cascavel e a empunhadora leve BCG, elas têm exatamente a mesma coisa. As mesmas stats e o mesmo negócio. Mais precisão em movimento. Enquanto essa aqui tem precisão enquanto parado. Então, assim, eu ainda não entendi muito bem o que difere um bagulho do outro. Mas agora eu tenho também um negócio de smoke aqui. Então eu vou colocar um negócio de smoke. E vamos dar uma olhadinha nos canos também. Eu tô usando por base o compensador Warhawk. Ele me dá mais... Quando eu começo, eu já pego ele, né? Logo de cara. Ele dá mais controle de recuo horizontal. O freio de boca dá controle vertical. Não é uma coisa que eu soube tanto nessa arma. E eu tô usando um silenciadorzinho aqui. Show. Tem dois silenciadores, né? Mas, mano, em suma é só porque você não aparece no minimapa ao atirar, né, manos? Então é isso. Eu vou usar esse aqui mesmo. Certo? Vamos jogar, manos. Chega de falar. Uma boa tarde pra todos vocês. Rupturinha, porque ruptura é bem melhor pra pegar kill. Esse é antecipado de 10 horinhas. É só pro PC ou pra console também, mano? Pra console também, mas você precisa ter o EA Play. Pra fazer esse acesso de 10 horas, entendeu? Ou seja, você precisa... Se você, por exemplo, estiver na Xbox, você precisa do Game Pass Ultimate. Se estiver no Playstation, você precisa do EA Play. Mas aí você precisa da assinatura individual do EA Play, entendeu? Pro seu console. Sobre a empolhadora pra dar tiro parado, uma melhor. E pra dar tiro em movimento, a outra melhor. É, então. Mas, por exemplo, e as duas que é em movimento? Porque eu mostrei duas que são em movimento, entendeu? É que na hora ali eu fui mostrar e fiquei na dúvida. Mas a real é como se tem duas que são... Enfim, deu pra entender, né? Puta, perto que eu odeio esse bombe. É o bombe que eu mais gosto. Se o barulho do jogo estiver muito alto, vocês me avisam, por favor. Eu não gosto dele porque eu acho muito difícil passar por esse campo aberto pra chegar tanto no C2 quanto no C1. O C1 ainda é um pouco mais perto. Bom, então vamos lá, ó. Oh, beleza. Preparar a arma. A gente vai jogar com munição pesada a princípio. Beleza. E eu vou usar... Não, tá bom. Tá certinho. Beleza. Podemos. Ah, C1 a gente tá pegando, hein? Então é direto C2. Nossa, eu odeio fazer essa passagem aqui pro C2, mano. Mas eu vou tentar mesmo assim. Vambora. Tem um esquema em app. Mandar esse aqui, ó. Ai, não deu. Deve ter caído já no cantinho ali que eu ficava no cover. Tudo bem. A gente faz daqui a pouco a entry. Boa tarde, Pati. Você sabe me dizer se tem como diminuir o tamanho dos objetivos no mapa? Cara, tem algumas opções de acessibilidade ali no radar. Eu não olhei todas, não. Mas vale a pena, se você tiver na dúvida, dar uma olhada. Deve ter como sim, viu? Puta, eu vou abrir do C1, sabia? Tem veículo disponível? Tem. Tem o carrinho. Vamos de carrinho, então. O carrinho já vai me ajudar a botar uma pressãozinha lá. Só não posso explodir o carro, né? Não acho que eu consigo. Vamos ver. Ai, não foi legal. Caralho. Moleque, mas a freada foi tão cabulosa que eu fritei o carro, mano. Oi, vida. Ah, então tá... Vamos tentar, calma. Vamos continuar pra cá. Ah, não deu, mano. Forcei demais, caralho. Tomei uma snipada. Deve ter forçado um pouquinho mais ali. Tentei até fazer sair, sim, hein. Eu odeio esse bombo, mano. O que tu achou da final do mesmo? Foi incrível, né, mano? Ontem foi irado demais. Cê é louco. O laço foi bom, não foi? Porra. Qual que é essa? Essa é a sabedurna? Ah, mas na Irlanda do Norte... Como é que é? Sou lindo? Eu sou lindo na Irlanda do Norte. Sei lá, acho que é sou lindo. Eu sou feio no Brasil, mas na Irlanda do Norte sou lindo. Caralho, não tô conseguindo fazer esse enter não, chat. Tem uns escudinhos ali, né? Vamos tentar fazer alguns escudos. Tô ido. Olha aí, chama. Chama. Aprendi finalmente a usar essa granadinha aqui, viu? É só pra você jogar na direção do carro que ela gruda, ó. Olha que legal. Ela só vai, ó. Bombe. Ó, destruí ainda. Ah, tomei. Porra, não tô conseguindo. Cara, não tô conseguindo fazer esse push, não. Os caras tão fazendo push aqui pela direita. Vamos ver. Eu nunca tentei fazer isso por aqui, não. Mas parece uma boa, hein, mano? Nossa, não tô conseguindo não, guys. Deixa eu pegar aqui a mirinha longa. Essa mirinha é legal pra caramba, velho. Ah, mano. Pegamos um time que tem engenheiros que sabem jogar ali. Os caras posicionam as torretas chatas pra caralho. Vamos usar o negativo daqui. Vamos tentar ganhar um pouquinho de visão. Posso aí encurtar a mirinha de novo. Ai! Pegou. Desabilitei, pelo menos. Beleza. Vamos avançando. A gente tem que ir pro C2 ali. Então vamos avançando sem deixar os caras abrindo aqui na nossa direita. Hum, eles tão vindo reto. Ai. Ai, aqui é fora do mapa. Ai. De volta a luta. Muito aberto, mano. Eu acho que esse mapa é maravilhoso, inclusive. Eu adorei ele. Mas esse bombe... Esse avanço aqui é muito aberto, mano. É muito aberto. Tem que correr num campo aberto. Curte jogar sniper? Adoro, mano. Acho muito gostosinho. Tô upando a M5 porque eu gosto muito de ser infantaria no BF. Eu tenho um prazerzão de ser linha de frente nesse jogo, assim. É difícil até de explicar o motivo, né? Peraí que ele tá descendo o carro ali. Aquele foi o último objetivo. Tolamos o setor. Quase, mano. Ah, não vi esse cara atrás do lixo, hein, mano. Que merda. Eu comprei o game, mas foi a versão que não permite o antecipado. Só as 10 horas. Pô, mano. Mas tá chegando o dia 19 aí já, bebê? Dia 15, velho. Quatro diazinhos. Vai na ansiedade. Cola aqui na live. Já vai pensando que arma você vai usar. Vou ganhar o dia. Me diz isso aí. Já fala isso, mano. Que arma você quer usar? Você gosta de assalto? Gosta de sniper? Vai alimentando o seu hype, mano. Vai sem medo. E eu vou falar pra você, mano. Vai ter mais sala. Vai ter mais gente jogando. Pô, eu tô ansioso pro dia 19 também. Vai ter muito mais game, tá ligado? Subi esse setor e todo lugar vai cair. Objetivos marcados. Hum, aí pinei, hein, chat. Pinei? O que sei, mano? Não. Nossa, que balaço. Caroninha? Bora. Topas aliadas vão obter delta 1. Mas uma vez aqui, deixando o meu caminho de admiração. Pati. Deixa eu fugir. Saber aí que não compensa pra nós, não. Passar dando uma força. Salve aí, mano. Obrigado pelo carinho. Já agradeço o sub aí com a devida atenção que você merece, bebê. Vou só dar um grauzão aqui agora porque eu tô fugindo com esse rover da treta aqui, mano. Fazer o entry do prédio aqui vai ser legal agora. Ah, beleza, mano. Beleza, vamos fazer a abertura da escadinha. Ah, emocionei, velho. Caralha. Foi uma boa pressão, mano. Boa tarde, Nob. Não tive acesso ao jogo ainda. Vale a pena? Joguei cerca de 1.500, BF4, BF3. Sou fã. Qual a sua opinião sobre o jogo? Barnstein? É, eu gostei muito, mano. Eu tô gostando muito, tô me divertindo muito. O jogo tá bem legal. É uma fórmula que eu acho que, mano, os caras apostaram em tudo que eles sabem que funcionam. Os operadores entraram muito bem no jogo. Eu acho que o que pode causar um pouco de destruição. Assim, elementos que eu acho que talvez a galera estranha. Eu acho que ainda a destruição me parece estar um pouco mais... Menos impactante, pelo menos, do que era nos outros jogos. Eu não sei se a minha memória é afetiva falando, mas eu sinto que a gente mexia mais no mapa quando o assunto era destruição e aqui não, tá ligado? Eu acho que eles precisam colocar alguns elementos de mudança de... Daquela mudança de ambiente ainda, né? Então eu vi bastante o Tornado, por enquanto. Mas, mano, praticamente ele não aparece muito. Às vezes que apareceu, o pessoal se afasta. Então, assim, eu não sei até onde talvez eles precisem deixar esse negócio um pouco mais agressivo, tá ligado? Mas, assim, por enquanto a fórmula é muito gostosa. Porque, tipo, eu vejo o Tornado não é um negócio que eu fico puto, é um negócio que eu quero brincar mais, tá ligado? Cadê o D2? Ah, a gente perdeu o D2, mano. A gente perdeu o D1 e perdeu o D2, agora que eu vi. Então, assim, mano, pra mim eles acertaram bastante na fórmula, sabe? Os operadores, mano, o fato de eles terem habilidades diferentes é um adicional, não é um negócio chato. É um negócio legal mesmo, não é nada extremamente desequilibrado. Então, assim, mano, quando eu penso no game num patamar geral, tá ligado? É, ele me agrada muito, mano. Ele me agrada muito e me desagrada pouquíssimo. Então, assim, quando eu olho pra esse lado, eu acho que a fórmula pra quem curte o BF, eu acho que eles, mano, tentaram acertar e conseguiram muito, sabe? Um pouquinho de bug ainda, acontece uns bagulho meio bizarros, mas, mano, não é nada que, tipo, tira a sua imersão do game, tá ligado? Que tira a sua condição do game. E aí 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 E aí